Eu sou a Franciele Nogueira e esse é o Vai Comer O Que? Um programa de culinária gravado em Michigan, nos Estados Unidos, mas com um tempero bem brasileiro. No Vai Comer O Que você vai aprender a fazer pratos doces e salgados, brasileiros ou internacionais. Receitas leves e até aquelas bem gordinhas. No episódio de hoje eu vou te ensinar a minha versão de estrogonofe de carne. Uma receita simples e deliciosa que é perfeita para aquele almoço de final de semana. Eu vou começar essa receita pelos cogumelos, porque eu quero deixá-los bem moreninhos, bem suados. Então numa panela eu vou colocar um pouco de azeite e de manteiga e aí eu vou esperar derreter essa manteiga. Ó, agora a panela já tá bem quente, tá derretidinho, aí eu vou colocar os cogumelos e eu vou temperar com pimenta e sal. E aí eu vou deixar esses cogumelos refogando aqui em temperatura média alta. Eles vão começar a soltar um pouco da água e aí eles vão ficando moreninhos. Enquanto o meu cogumelo refoga, eu vou trabalhar com a carne aqui. Eu tenho aqui 700 gramas de coxão mole, você pode usar filé mignon, alcatra, a carne que você quiser vai depender do seu bolso. Eu vou usar o coxão mole porque é a carne que meu pai usa geralmente para fazer o estrogonofe. Eu vou cortar ela aqui no meio. E agora eu vou cortar no sentido contrário da gordurinha dela aqui, tá vendo que ela vai nesse sentido? Então a gente corta no sentido contrário e eu vou fazer tirinhas. Vou só reservar esses cogumelos aqui. E vou colocar mais um pouquinho de manteiga, um pouquinho de azeite e vou refogar a carne. Vou temperar minha carne com pimenta e sal. Agora a gente vai deixar essa carne aqui pegar uma cor bonita, cozinhar um pouco. Enquanto isso eu vou ficando a cebola para a gente colocar aqui mais tarde. Quando a carne estiver assim, já ficando mais moreninha, já querendo secar o líquido, aí eu vou colocar a minha cebola e eu vou deixar isso aqui refogar junto. Agora vem o meu toque especial que é um pouco de vinho. Pode ser conhaque, pode ser vinho tinto. Eu gosto do vinho branco porque ele é mais suave. Vou deixar isso aqui ferver um pouquinho, o álcool evaporar. E aí eu vou colocar um pouco de extrato de tomate. E vou devolver as cogumelos. Agora o creme de leite. Vocês sabem que eu uso sempre o fresco, mas não tem problema. Pode ser de caixinha ou de latinha, desde que não ferva. Esse aqui, como é fresco, pode ferver. E aí agora as ervas. Que é a salsinha. E vou colocar um pouco de tomilho também. E aí tá pronto. É uma das melhores coisas que eu já comi. E aí E aí E aí Obrigado.